Hora de ninar! Galera, mó jogando com nada aqui! Porra! Vi! Severo, hein? Toma aí, mano! Toma aí, não, que seu filho não faz! Cara, eu vi, eu vi, mano! Pensa, eu vou tirar o porro da casa! Vai! Ei, mano! Vai ficar assim! Bora, cara! Vai também, você gosta? Vai aí, ó! Ei, vai ficar assim! Bora! Vou pro Caribe agora, mano! Meu Deus! Você pode fazer coisa aqui, pessoal? E aí, ó! Vou pro Caribe agora, mano! Caribe! Calibão! Me queimaram! Calibão! Tocar o quê? Reginaldo Rossi! Reginaldo Rossi! A raposa... E as uvas! E as uvas! Pt1! Não, aí é... Pt3! Pt3! Roberto Pt3! A minha é o Pt1, hein? Quem aí? Pt1 é o Walker! Ah, não! Pt1 é você! Pt1 é você! Vai! Filma você! Pt1! Pt2! Pt3! Pt4! 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 Não aguenta! Não aguenta! Dó! Tá bom? Não aguenta! Dó! Tá! Palma, amor! Deve ter um dois minutos! É!